Pra quem não sabe de onde veio, qualquer caminho é lado Alô meu parceiro Tonival Bota a marcha reduzida que nós sobe devagar Tamo no meio da ladeira, nós não pode mais voltar Corta pra direita, corta pra esquerda Pro mar no meio do mundo, bota pra fazer poeira E se não der certo, não limpo, já sou errado Quem não sabe de onde veio, qualquer caminho é lado Bota pra atorar, bota pra tremer As nega tão rebolando, deixa o grave bater Puxa pra riba, chama na pressão As nega tão endoidado, tão jogando o rabitão Bota pra atorar, bota pra tremer As nega tão rebolando, deixa o grave bater Puxa pra riba, chama na pressão As nega tão endoidado, tão jogando o rabitão Bota a marcha reduzida que nós sobe devagar Tamo no meio da ladeira, nós não pode mais voltar Corta pra direita, corta pra esquerda Fuma no meio do mundo, bota pra fazer poeira E se não der certo, não limpo, já sou errado Quem não sabe de onde veio, qualquer caminho é lado Bota pra atorar, bota pra tremer As nega tão rebolando, deixa o grave bater Puxa pra riva, chama na pressão As nega tão endoidado, tão jogando rabidão Bota pra atorar, bota pra tremer As nega tão rebolando, deixa o grave bater Puxa pra riva, chama na pressão As nega tão endoidado, tão jogando rabidão Bota pra atorar, bota pra tremer As nega tão rebolando, deixa o grave bater Puxa pra arriba, chama na pressão As nega tão endoidada, tão jogando rapidão Sucesso meu parceiro, tô de rua na pisadinha Bota pra atorar Se a gente tá pisando, vai Oi! 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 Você mudou sem porteira, meu patrão Vem vaqueira passear na roça Vem mini fazenda, é simples, mas é nossa Vem vaqueira passear na roça Vem mini fazenda, é simples, mas é nossa Quando um mototaque me pega você E aqui tem cachaça pra gente beber Um carneiro na brasa e um pé de limão Bebe na varanda e um violão Um cavalo selado pra você montar O meu cachorro Hulk pra te acompanhar E um mini chuveiro na hora do calor Vem vaqueira aqui todo pra te dar amor Vem vaqueira passear na roça É mini fazenda, é simples, mas é nossa Vem vaqueira passear na roça Vem mini fazenda, é simples, mas é nossa Eu disse vem novinha passear na roça Vem mini fazenda, é simples, mas é nossa Vem vaqueira passear na roça Vem mini fazenda, é simples, mas é nossa Manda um mototaque e pega você E aqui tem cachaça pra gente beber Um carneiro na brasa e um pé de limão Bebe na varanda e um violão Um cavalo selado pra você montar O meu cachorro Hulk pra te acompanhar E um mini chuveiro na hora do calor Vem vaqueira aqui todo pra te dar amor Vem vaqueira passear na roça Vem mini fazenda, é simples, mas é nossa Vem vaqueira passear na roça Vem mini fazenda, é simples, mas é nossa Vem vaqueira passear na roça Vem mini fazenda, é simples, mas é nossa Vem vaqueira passear na roça Vem mini fazenda, é simples, mas é nossa O rei da vaquejada 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 O rei da vaquejada